Ei, família! Sejam bem-vindos à nossa compra do mês. É lógico que vocês virão conosco, mas pra começar já comenta aí, quanto vai dar essa compra fitness do mês? Não, dessa vez a gente vai economizar, certo, de verdade. Com a coisa saudável, prometo. Então, já deixa o like aí, comenta quanto você acha que vai dar a compra e bora lá. Bom, começar pelos mantimentos principais, né? Então, a roça a gente já tem, açúcar e sal, mas o feijão acabou. Hum, é o vermelhinho, não é? Meu Deus, eu vou lá embaixo, tá? Tadinho. Ô, mãe desnaturada. O feijão vermelho, né, Marta? Feijão vermelho. Aqui, ó. Feijão fantástico, vermelho. R$10,98, Marta. R$10,98? É, de um quilo. É o mais barato? Eu acho que é, porque esse aqui é de 500 gramas, de meio quilo. É. O vermelho é sempre difícil achar, cara. Não sei se vocês encontram bastante na cidade de vocês. Faz nem todas as marcas sem, né? Tá bom, pode ser. Esse é preto, rapaz. Tadinho, tá indo pela cor da embalagem. E daqui, vai levar mais alguma coisa? Cara, acho que só. A minha tapioca, acho que tá lá do outro lado. É, a gente vai chegar nela. Ih, tem bastante... A geladeira tá vazia, mas tipo assim, molho de tomate, creme de leite, leite condensado. Eu vi que tem tudo na dispensa. Tem bastante. Açúcar tem. Bom, azeite e óleo tá faltando lá, né? Exatamente, então vamos pegar aqui. O azeite achou na promoção aqui. O final da oferta dessa vez é esse. Leva ele. Azeite e óleo subiram bastante, né, gente? É. Bom, a tapioca já encontrou aí, ó. É, e dessa vez vou levar dois... Aqui tem uma grandona. Mas não compensa porque ela estraga se ficar muito tempo aberta. Ela vai ficando velha, entendeu? Tem um prazo pra ela consumir aberta. Colho de tomate, dia desse eu vim aqui e tinha por 99 centavos, eu comprei quatro. Comprar macarrão. Macarrão tá bom. Bom, macarrão integral dessa vez. Agora sim estamos fit, né, gente? O negócio tá bom. A Marta acabou de chegar da academia. Tá vendo? E a gente... Tá vendo que eu tô correndo todos os dias também. Até pra fazer marmitinha também, esse aqui fica gostoso. 7,29? 7,29. Vou pegar também uma batata palha. É, porque com estravonoff não tem como fugir, né? Não tem batata palha integral, não? Um batonzinho, né, pros fitzinhos aqui. Mas salva a gente pra fazer um sanduíche natural às vezes, sabe? A gente só tem que pegar algum que seja mais, ó, natural, tá vendo? Que não seja tanto óleo, gordura. Então acho que esse aqui. 8,95. Milho, azeitona. Ah, vamos levar aqui que já é fatiadinho, ó. Mas é aqui, ó. É. A última vez não tinha dela ali também no granel. E milho. Milho? Milho é sempre bom. Quanto? Sei, 2,98. Sim. E o leite em pó sempre desnatado, porque eu tô com várias ideias de receitinhas fitness. Inclusive, gente, comenta aí se vocês querem mesmo acompanhar essa nossa vida. Tô bem focada, já tô com... Eu adoro fazer essas receitas, então se vocês quiserem, além de eu postar no Instagram, eu gravo aqui no canal também, tá? O semidesnatado vai ajudar a fazer, sabe alguns docinhos que salva a gente na hora de comer doce? Então. Essa torradinha aqui, levinha, também salva bastante a gente. A torradinha é boa com geleia, mas já tem lá em casa, né? Tem uma que a gente trouxe de campo de ouro, até hoje a gente não acabou com ela. Então, beleza. Mel. Tem também, né? Mel tem. Isso aqui tudo nós temos lá. Creme de leite, leite condensado, passa direto. Marcos, essa fileira aqui é a boa pra gente, ó. Vamos dar uma olhada aqui no que eu não sei. É. Ai, que excelente você dava isso aqui pro Théo quando você falava que ia ser uma criança saudável. Uma introdução alimentar. Nossa, o biscoito que o Théo comia, a bolachinha era esse aqui de arroz. Eu não deixava ninguém dar biscoito de maisena pra ele, porque ele ficou com o açúcar, quando ele tinha 7 meses, 8 meses. E era isso aqui, tadinho, que ele comia. Bom, esse aqui eu vou levar um adoçante, pra eu tentar substituir na hora do açúcar. Cacau aqui, 70%, né? Que praticamente não tem açúcar. Também vai fazer algumas receitinhas. Biscotinho, água e sal, porque o Théo gosta com manteiga. É o mesmo? 4,59. Brutel. Brutel, clube social. E se salva também de lanchinho. E ele vai levar algum escotinho pro Théo aí? A questão aqui. Ah, pra ele tem que levar o da vaquinha ali, ó. Pra gente nem vai rolar não, ó. 2,49. Ó, tá na promoção, né? Isso é bom, ele gosta. Esse aqui também, ó. Dá pra levar de lancho pro Théo. E só leva um recheado também pra ele. Bom, gente, vocês veem que a gente tá focado, né? Não tamo nem comprando pra gente, é todos pro Théo. Qual que cê quer, filho, recheado? Morango ou chocolate? É, morango. Morango? Mas assim, esse também, tá diminuindo o consumo dele. A gente tá levando muito menos, porque a gente vai educar e mais a comer tão bem. É, fruta ele já come bastante. Ele come até mais que a gente. Só que não dá pra do nada, radicabizar e tirar do verde dele, né? Tira ele. E aqui, Marta, faz alguma coisa? De jeito nenhum. Acho que eu vou levar algum que tiver 100% cacau, né? Você já não comprou um negócio de cacau aí? Não, mas aquele é em pó. Esse aqui pra colocar nas receitinhas, sabe? Bom, ela só achou esse aqui com 40% cacau. Tá bom, já ajuda. Já reduz o estrago, né? Bom, essa parte aqui de refrigerante. Eu vou catar só uma cervejinha ali. Tem como também, né, gente? Se ela pegou um chocolate 40%, bom, vou levar duas dessas, que eu acho que tem uma ou duas na geladeira lá. Hoje tem jogo do Flamengo, vou assistir e tomar uma cervejinha. E aí, Marta, tá procurando alguma cachaça pra você aí? É, mas acho que eu não quero nada, não. Acho que eu vou comprar um energético pra deixar na geladeira lá. Acho que eu não sei nisso, mas sempre me dá tá com a dica. Ah, vou comprar desse pequenininho? E tem o Coisa também, será que é ruim? É o que? Light? É. Sério? Sem açúcar. Nossa, deve ser horrível, Marta. É, pô, muito caro pra você tomar algo ruim. Mas isso aqui mesmo. Frigerante, gente, já faz 10 dias, mais ou menos, que eu não tomo. A Marta já tava querendo parar mesmo, né? E eu cortei. 10 dias e automaticamente o rapaz aqui parou também. Papel, toalha. Ah, mas isso aí, cara... Quem tem um na dispensa, não tem nenhum. Aí, ó. 5,49. Esses estilos aí, ó. Tem um snob, acho que o snob é bem bom e tá também 5 e pouco, ó. Cadê? 5,98. De quanto centavos de diferença? Pode ser, a gente tá acostumado a comprar dele. Na verdade, tá 4,39. Hum, então... Arrasou. Cliente na Aguma ainda é 3,98. Ah, então leva 2, Marta. Leva 2, que isso aí... Esse daqui é o Mega, o Mega está mais caro. Não, leva o normalzinho, 3,99. Isso. Show. Parte de limpeza. Maravilhado, limpeza. Estamos usando bastante coisa, né? É. Vou procurar. Pra lavar roupa, essas coisas tem? Pra lavar roupa, eu acho que tem. É mais desinfetante, ó. Ah, então é mais pra lá, ó. Detergente, eu não sei, Marta. Leva uns 3, 2, sei lá. Esse aí também é igual o papel toalha. Nunca é demais. Meu favorito. Clório eu comprei semana agora. Eu sei que tá precisando de desinfetante. E veja. Veja, pega esse tradicional aí, ó. Desinfetante, tá bom esse aí. É bastante. Isso aí dá um litro a mais, né? Por enquanto é só, né? Papel higiênico. Não, tem bastante lá. Tem bastante, né? Olha, eu sempre falo nos vídeos aqui, a nossa compra do mês não é pro mês inteiro. Porque a gente tá sempre vindo ao mercado pra gravar alguns vídeos. Então a gente tá sempre comprando algo que vai faltando, né, Marca? Então acaba que às vezes vocês veem, ah, não comprou coisa pra lavar roupa, né? Não comprou amaciante. Mas é porque já tem, recentemente nós tivemos que comprar. E tem coisa que lá em casa, por a nossa família ser pequena, dura dois meses, às vezes três. Então às vezes sempre pula uma compra. Então às vezes é amaciante, uma sim, uma não. Então daí vai arroz, uma sim, uma não e vai. Agora, higiene pessoal. É. Acho que pode pegar um desodorante sim, Marta. Vou lá buscar. Tá na metade do que tem lá? Aham. É porque a gente gosta de comprar na farmácia, né? Pra misturar, pra comprar do mês, Marcos, tá bom. Bom, achei por 10 reais, Marta. Promoção. 9,98. Não sei. Ah, mas não tem nada pra comprar na farmácia. Leva aí. Comenta aí, gente. Quanto que tá custando isso aí em farmácia? Isso aí, R$18,79. Acho que já tá na hora da gente trocar nossas escovas de dente, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. O Theo também, Marcos. Principalmente o Theo. Olha aqui, dona Aranha. Gracinha. Nossa, Deus. 20 e 30 reais. Meu Deus do céu, que gracinha. 16 reais duas, ó. Ah, mas uma é rosa. Não, é vermelho, não é rosa. É rosa? É. Mas essa aqui também não é da idade dele, não. Essa aqui não, essa é grande, ó. A cerda é grande. Bom, pra gente já achei, ó. Parece ser boa. É rosinha e é verdinha. É. Prontinho. Creme dental. Acabou lá, né? Só tem um, né? A gente gosta de levar esse. Ele é um pouco mais caro, mas ele rende pra caramba. Ele é muito caro sempre. É. Esse de coco aqui é muito bom, gente. Sim. Esse aqui é o que a gente tá usando agora, esse sabor aqui. Ora, dois sucos. E eu conversei com o Marcos. A gente não vai mais levar esses suquinhos aqui pro Theo. Porque ele tá tomando muito, tu tá ficando viciado. Tem dois botões pra mim correr. Beleza. E a gente vai fazer suco natural, né Marcos? Tanto pra ele quanto pra gente. Então tchau. Pode comprar só um desses integral. É. Que a gente... Esses são bons. Serve pra ele no ponto. O nosso já acabou, né? É. Aqui, ó. Campo Largo. 17 reais. Ops, vamos mudar aqui porque o Aurora tá 14,99. É esse que a gente sempre compra. Ou é ele ou é o Campo Largo. Ou sempre o que te vai com o melhor preço, né? Quer comprar dois, Marcos? Pro mês, melhor, né? Pode ser. Porque sempre acaba mesmo. E ele sempre tá 17, 18. É. Esse Maguari aqui é 13,49. Só que ele não é tão forte quanto aquele, né? 100%. Esse aqui é 100%. É. A aguinha aqui não pode faltar, né? A gente não tá mais pedindo galão. Eu já até falei no último. A gente tá comprando aqui que a gente tá achando mais saudável. Eu tava pedindo galão. Galão tava vindo com o outro. O meu espômago não tava legal, cara. Pelo menos os fornecedores aqui. 1,59. Hora das carnes. Vamos levar um filé de frango. Ó o preço das carnes aqui. Pra vocês terem ideia. Tá muito diferente aí da cidade de vocês. Comenta aí. Eu acho que tá com preço bom aqui nesse mercado. Nos últimos que a gente tá indo, tá tudo mais caro. Ó, pegamos então um filo de patinho moído, né? Que é uma carne mais magra. Alcatra pra estrogonofe. O filé de frango, peraí, meu filho. Inteiro, né? O filé feito. E em bife também, pra facilitar nosso dia a dia. Assim pra gente é melhor congelada que não estraga. E um brócolis também. O Marcos foi ver ali mais carne. Agora deixa eu ver se eu acho um filézinho de tilápia. Ó quem desceu do carrinho. Meu Deus do céu, gente. Dá a mão pra mamãe. Vamos ver o que que temos. Mas... O que que você achou? Pra fazer hoje que a gente vai ter que chegar na correria. É com o refúmio. Recheado com o refúmio. É, mas não deixa de... Será que é saudável o refúmio? Não, não é. Porque é, frango. Encontrei um filézinho de tilápia. Leite. Até que agora a gente tá consumindo um pouco mais de leite, né? Porque a gente tá também economizando as cápsulas da máquina de café. Requeijãozinho da oferta. Chegamos na parte boa. Tem que falar assim agora, hein, gente. Lei da atração. Então, fruta alzeira... Ó, R$8,98 a festa também. Quanto? Vamos levar duas, mano. Vinte ovos, bastante. É, vamos levar duas, porque a gente tá consumindo bastante ovo dessa vez. Batata doce, que a gente ama pra fazer escondidinho, né, Marcos? É. Qual que é bom? Ah, normal, média, não muito grande, também não muito pequena. A abóbora cabotiá, né, japonesa, que dá mais um pouquinho de trabalho pra cortar. Então, nos nossos dias corridos, prefiro levar ela assim. Já pegou a laranjinha ali. Mas é um suco natural. Delícia. E a mandioquinha, como ela tá mais assim e tá saindo mesmo o preço praticamente de levar já picadinho, eu vou levar também, porque é uma porçãozinha exata que a gente usa. Morango e uva, fruta preferida do Théo, então assim, não pode faltar. A uva tem que ser uma vitória, né, que é sem semente. Tomate. É, dois tomates e um pequeno, pra fazer uma saladinha também. É, beleza. Bom, peguei limão também, a Marta vai pegar a banana ali, e eu acho que de legumes é só. Banana não tem como calcar mais. É. A gente precisa bastante. Tudo quanto é coisa, quanto é receita, é muita banana. Agora é pegar um pãozinho de queijo. Já tá esquecendo. É. E a cunche, bastante. Isso, só, né? Então, com pão de queijo e a cunche, e um e o. Eu não falei que quando eu ficasse aqui, eu ia tomar, mas isso aqui não é pra todo dia, né, gente? Porque é caro. Então é só pra aqueles dias corridos que eu for sair, assim, não conseguir comer, então vai me salvar. Bora pro caixa. Bora. Já comenta aí quanto vocês acham que deu essa brincadeira aí. E chegamos, né, agora é a parte que dá mais trabalho guardar tudo isso aqui, dar uma limpadinha. Mas bora lá, né? Mas, antes de tudo, né, vocês sempre gostam de saber o valor aí. Então vamos ver quem será que acertou, gente. 654 reais é o percentual. 657. 57? É. 657 reais. Cara, ficou puxado? Ficou, assim, normalmente do que a gente faz. Só que a gente fez carne e legumes, assim, não todas as carnes e nem todos os legumes, porque acaba estragando, né? A gente tem que voltar mais uma vez no mercado, né? Mas a gente comprou bem mais coisas do que quando a gente vai naqueles outros mercados que não tem como comprar carne, a gente nem faz hortifruti, igual nas últimas compras do mês recente, né, que vocês acompanharam aí. Então essa foi mais uma compra do mês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like, que é muito importante pra gente continuar com os vídeos de compra do mês. E se você chegou através desse vídeo, se inscreve pra fazer parte da família. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto